Fala pessoal, beleza? Iniciando mais um vídeo aqui no canal, dessa vez quero mostrar pra vocês como tirar um print com três dedos na tela Basta você segurar os três dedos aqui na tela e o aparelho, ele tira um print, como vocês podem ver aí, tirou um print aqui, repetir Deixa eu ver Tirou outro print, beleza? Nesse vídeo quero mostrar pra vocês como você ativar essa função Caso você está tentando e não está funcionando, vamos aprender como ativar Ou se você nem sabia, queria aprender, testa aí no seu, porque essa opção também já pode estar ativada Então você coloca os três dedos aí e vê se ela já está Enfim, se não tiver, vamos aprender como ativar, bem simples Basta você vir aqui na gaveta de aplicativos, em pesquisar e digitar lá Moto Certo? Aplicativo Moto Aí você abre Ele já vem no seu aparelho, esse aplicativo aqui Basta você pesquisar lá Moto E aí ele aparece e você abre Ao abrir o aplicativo, você vai descer Vai ter várias funções aqui nesse aplicativo Plano de fundo, estilo, botão interativo, enfim Aí temos aqui, ó, jets, certo? Você dá um clique Tem até aqui, ó, captura com três dedos, né? Você clica aqui, galera, ó Já tem até aqui direto, ó E é só ativar, certo? Ou você vem aqui em jets Que ela vai estar aqui também Deixa eu ver, captura de tela com três dedos Se o seu não estiver funcionando É porque ele está desativado Aí você vem Ativa Pronto, certo? Aqui também você consegue estar ativando Ou desativando Pronto, você ativou aqui Já tirou um print Beleza? Muito simples Tirar aí uns mil prints aqui Vou apagar esse Certo, galera? Bem simples Segurou os três dedos Em qualquer local, certo? Não importa, ó Segurou Ele tira o print Beleza? É basicamente isso o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Até mais Tchau, tchau